Agora eu vi um espetáculo um dia de um grupo de teatro que de repente a Jocasta estava enforcada lá no alto e o Édipo vem correndo, ela estava nua por baixo, ele olha e vê a vagina da mãe. Aí ele fura os olhos. É uma coisa que é mais ou menos o que você falou? Na realidade ele cega os olhos com a presilha, com a presilha do cabelo, ele retira e cega-se. Naquele momento é um momento que não há palavras. Você falou que os psiquiatras têm, os analistas, no meu caso eu sou analista, embora também psiquiatra, mas como os analistas de fato usam e às vezes abusam do deslizamento de significado das palavras. Mas aí realmente não há palavras. Fala do Freud e do Hamlet para mim. O texto mais citado de Freud, em toda a sua correspondência de natureza privada, hoje já publicada, disponível, até os textos autorizados, os textos psicanalíticos, até o final da vida, a referência central é Hamlet. A ponto do Harold Bloom, é sabido, não é Freud que interpretou Hamlet, Hamlet é que interpretou Freud. Shakespeare foi o analista de Freud. Freud reconheceu que tinha dificuldades para entender as mulheres. Será verdade? Hoje com elas no poder ele continuaria sem entendê-las? Mulher não dá para entender mesmo. Mulher é o futuro. Você não sabe o que vai acontecer nunca com uma mulher na sua frente. É, mas os homens também não são tão inteligíveis quanto supostamente parece. Não são facilmente entendíveis, inteligíveis. Não é ele a pessoa dele, mas a teoria que ele construiu. Embora desse conta, segundo ele, as questões do desenvolvimento do homem, do masculino, da mulher, faltava. Porque, de fato, não são simétricos. A diferença não é simétrica, porque tanto o menino quanto a menina são filhos da mãe. Se a menina fosse filho do pai e o menino filho da mãe, a simetria, a teoria seria perfeitamente coerente. Na realidade, Melanie Klein, a partir da análise de crianças e a partir da análise de fenômenos mais graves, psicóticos, introduziu novos elementos para a compreensão psicanalítica do feminino que Freud não foi capaz. Mas não porque ele não tivesse essa capacidade de entender as mulheres, era um homem muito, aliás, ligado às mulheres, com um grande entendimento na vida pessoal, muito com uma vida amorosa muito rica e com muitas amigas e uma compreensão muito grande do feminino. Pessoalmente, pessoalmente, agora, do ponto de vista da teoria psicanalítica, em relação à mulher é uma das falhas. Como é também em relação à psicose, por exemplo. Ele tinha muitas amantes? Não sei se teve muitas amantes. Ele não era esse que dava droga e com muita dúvida. Não, não, não. Freud, ele teve muitas amigas, amigas íntimas, profundas, e ele foi muito amigo e teve um relacionamento muito estreito e de interlocução muito grande com a cunhada, a Mina Bernays. Em algum momento, a ideia de que teria sido, quer dizer, a notícia de que eles teriam sido amantes, declarada por Jung, que gerou um grande escândalo na época. Esse é um tema que os biógrafos têm estudado, etc. Eu não sei se, de fato, foram as vias do fato, de fato, mas eram amigos íntimos durante 15 anos. Durante a vida inteira, mas durante pelo menos 15 anos tiveram uma grande intimidade. Luiz Tenório, mãe pode ser pânico e pai pode ser o conhecimento da arte de ser desnecessário? O filho ou a filha nascem da mãe. A mãe, portanto, é a primeira fonte de organização possível da pessoa em relação com o mundo. O mundo é uma extensão da mãe. A mãe é algo tão poderoso que a aprisiona. Mas, na adolescência, eles já começam a achar a mãe desinteressante, né? Não sei se desinteressante, mas essa questão... Mais burra, mais burra. Essa questão é muito importante, principalmente na relação das meninas com a mãe. E em relação aos meninos também, porque as mães, mesmo sem perceberem, isso é uma coisa generalizadora, mas, de todo modo, tendem mais a reter os filhos. Isso pode se inverter. Consciente ou inconscientemente? Inconscientemente. A maior parte inconscientemente, ainda que possam fazer manobras conscientes para obter esse fim. E os pais, os homens, tendem a desejar que os filhos cresçam. E ser pai pode ser... Ser pai é dominar a arte de ser desnecessário? Essa pergunta é desconcertante, porque eu não saberia de imediato responder. Eu diria que o tanto pai quanto a mãe, mas talvez mais a mãe do que o pai, a questão central aí é de poder elaborar as perdas. aguentar as perdas, suportar as perdas, a arte de perder. A arte de perder e suportar a perda, perder a proximidade dos filhos, é que é fundamental para que, então, o filho, a filha possam se desenvolver e crescerem. Como seriam hoje as relações entre Freud e o movimento feminista? Nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, houve um grande debate psicanalítico sobre uma questão em que Freud estava implicado, porque ele dizia que as meninas, a teoria dele dizia, que as meninas não tinham sensações vaginais. E só iam ter na puberdade. É um absurdo que qualquer menina ou qualquer moça tinha evidência disso. A primeira que questionou isso, a primeira analista que questionou isso, num artigo publicado, penso que em 1923, 1924, eu não me lembro, 1925, talvez, não sei precisamente a referência, é a Karen Horney, que depois se tornou uma célebre analista, inclusive dissidente, foi para os Estados Unidos, provando nas suas pacientes, e provavelmente a partir da sua própria experiência pessoal, que havia sensações vaginais precoces. E logo em seguida, Melanie Klein, que trabalha com isso em bebês, em criancinhas, em atividade masturbatória infantil, muito... Quer dizer que a pedofilia está no auge? Bem, a pedofilia já é um termo, é um termo utilizado hoje de uma forma muito precisa, ligada a atividades transgressivas, legais e criminais, que, a meu ver, não envolve essa questão. Essa questão é uma outra, quer dizer, que as crianças têm sensações eróticas, e isto foi um escândalo quando o Floyd publicou os três ensaios. Os pedófilos descobriram isso? Não necessariamente. Não, não. Por que as mulheres traem? E aí E aí E aí Tchau, tchau.